Oi gente, eu hoje vou falar sobre um evento muito bacana que aconteceu no final de semana passado. Eu hoje vou falar sobre o Festival Guia dos Quadrinhos 2016. O Festival Guia dos Quadrinhos acontece desde 2007 e é organizado por Edson Diogo e Maurício Muniz. Tem espaço para artistas divulgar seus novos trabalhos, tem estande com edição rara, tem estande com material mais barato, enfim, é um evento para todo tipo de fã de quadrinhos, é muito legal. Esse ano eles fizeram uma homenagem ao Batman de 66 com uma exposição, com informações, fotos sobre a série, né, para quem curte. Inclusive um grupo de cosplayers fez uma apresentação lá muito divertida, gostei pra caramba. Incluíram ela na Cruz Quadrinhos, eu não sabia, eu não sabia, que é a Alegrina, a Casa Quadrinhos do Batman de 66. Essa moto aqui, dá mesmo que fala para o Ricardo, é verdade? Os quadrinistas, os ilustradores, enfim, os artistas, né, fizeram homenagem ao Batman de 66, colocando o personagem segundo o traço de cada um deles. Foi bem diferente, cada um a gente via o traço pessoal de cada artista lá. Houveram várias palestras que eu pude participar, uma delas foi sobre os negócios nerds, né, como está o mercado, como estão investindo nisso hoje em dia. Outra palestra muito legal foi sobre as editoras de heróis estarem perdendo ou não espaço pelas novas tecnologias e tudo mais. E também, sobre isso, falaram muito sobre Marvel e DC e sobre esse fato deles estarem renovando, né, começando novas sagas, a importância de novos leitores conhecerem. Porque às vezes a gente quer começar a ler uma revista da DC e da Marvel e pensar, ah, vou ter que entender 30 anos de história para saber onde chegou. Então, foi falado sobre tudo isso, foi muito legal. A última palestra que eu assisti foi sobre a Disney, que eu sou muito fã, né, então o pessoal falou lá, além dos lançamentos, que era talvez o principal foco da palestra, também foi falado sobre curiosidade, sobre os personagens, sobre produção. Uma coisa interessante, porque como tem autores simultaneamente fazendo histórias no mundo inteiro, acontece de você encontrar várias histórias que contam a mesma coisa, o tipo de coisa do tio Patinhas, ou, sei lá, o eventual noivado do Pato Dono, qualquer coisa assim, coisas que, para um leitor que gosta da chamada cronologia, né, gera uma loucura na cabeça do cara. Ele fala, é, mas espera aí, Antioquia teve uma história que contava isso diferente, né, você tem vários tio Patinhas, então, você tem um tio Patinhas italiano, um tio Patinhas dinamarquês, um brasileiro, um americano. E sobre os lançamentos Disney, gente, muita coisa legal vindo para cá, Super Pato, Super Pato, Duck Tales, Carbax, nossa, infelizmente não dá para falar aqui por causa do tempo, mas vocês podem ver no blog Evertoons, um material mais completo lá. Encontrei lá meu amigo Will, né, um quadrinista fenomenal, ele fez, ele criou Demetrius Dante, criou, fez o Mil Legos Transamazônicas, que é uma obra imperdível, eu recomendo demais o trabalho dele, vou deixar o link aqui na descrição. Conheci lá o quadrinista, fiz amizade com ele, o Jean Danton, entre muitos outros trabalhos, ele é responsável pelo roteiro de Turma da Tribo, que eu recomendo demais. Vou deixar aqui na descrição o link para a fanpage dele, né, curtam que vale a pena. Bom, gente, finalizando, esses eventos são muito legais, vai acontecer um agora no começo de maio, que eu pretendo ir, vou deixar o link aí na descrição para vocês, é o ABC Comic Con. E é isso aí, semana que vem a gente está de volta, com um novo vídeo, na quinta-feira, sobre coisas. Então um abraço e até lá!